O processo de fertilização realizado dentro da própria vaca, sem a necessidade de um laboratório externo, pode ser desenvolvido pela Embrapa com recursos genéticos e biotecnológicos. A TIFOI é uma técnica na qual o processo de fertilização é realizado dentro do próprio animal. Ela contém todas as vantagens da produção in vitro, com uma vantagem adicional. A fecundação dos embriões é feita na própria fazenda, não havendo a necessidade de um laboratório. A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia tem uma linha de pesquisa há muitos anos para melhorar os processos de reprodução animal, principalmente de bovinos. Então nós melhoramos a questão da inseminação artificial, depois da transferência in vitro de embriões. E agora nós estamos com uma nova tecnologia que nós estamos difundindo, que é uma tecnologia que tem um nome muito complicado, a gente abrevia por TIFOI. É uma técnica que tem todas as vantagens da transferência in vitro, da produção in vitro de embriões, e com uma vantagem adicional. Ela não precisa do laboratório. Assim, falando em linhas gerais, o laboratório é a própria vaca. Os óvulos são aspirados da mesma maneira que na fertilização in vitro, mas, em vez de maturados em laboratório, são cultivados dentro do corpo de um animal, aproveitando o seu processo reprodutivo natural. A gente retira os óvulos de uma vaca doadora, coloca junto com o sêmen e faz a fecundação e a incubação dentro do útero de uma outra vaca. Depois de algum tempo, normalmente vai ser uma semana, se retiram esses embriões e implantam em barrigas de aluguel. Então, essa técnica permite acelerar e também multiplicar o número de bezerros que são produzidos a partir de uma única vaca. Como se retiram muitos óvulos da mesma vaca, você pode ter um número bem grande de bezerros, depende só da sua capacidade de ter as mães de aluguel. Aliada a alta produtividade, sustentabilidade e custo-benefício, essa técnica é mais uma opção para os produtores brasileiros na produção de embriões. Por vários fatores, um deles é porque não precisa de um laboratório montado, não se usam hormônios, que normalmente são caros, não há necessidade do transporte do óvulo até o laboratório, que às vezes fica distante da fazenda. Então, é uma somatória de fatores que economiza para o produtor. E tudo isso pode ser feito por um veterinário credenciado dentro da fazenda. A Embrapa tem acompanhado algumas dessas fazendas que estão usando essa técnica e os resultados têm sido muito bons, muito bons mesmo. A gente tem conseguido usar essa técnica, verificar que os produtos que nascem, os bezerros que nascem, eles não têm nenhum problema de sanidade, eles nascem perfeitos, não tem nenhuma mudança em relação à produção em vírus de embriões convencional. Obrigado. 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 Obrigado.